O nome já diz tudo, maiô flutuante, uma segurança na água. Maiô flutuante tem muitas vantagens, ele proporciona o lazer com segurança. Além disso, tem o formato anatômico, o que facilita a movimentação da criança dentro da água. A confecção é feita com material bem simples, lycra e essa espuma especial com células fechadas. Nessa espuma não penetra a água, o que dá ao maiô um alto poder de flutuação. Para tua filha, qual a principal vantagem do maiô flutuante? A vantagem foi maravilhosa, porque eu tenho piscina em casa e era uma preocupação, uma preocupação constante. E ela nada, ela brinca e eu não me preocupei mais. Inclusive eu tenho uma pequenininha de dois anos, que também aproveita, eu solto na piscina, ela fica sozinha com o maiô e foi uma tranquilidade. As crianças pequenas que ainda não dominam totalmente os movimentos na água, necessitam da ajuda da mãe. Mas isso é só no início. Depois, tudo vira brincadeira. Assim ó, tu boia, tu brinca, tu não afunda, aquele maiô é ótimo. O maiô flutuante tem oito boias e é próprio para meninos e meninas. Pode ser usado por pessoas com até 45 quilos e vem nos tamanhos pequeno, médio e grande. Quais são as principais vantagens do maiô flutuante para os teus filhos, por exemplo? Olha, a principal vantagem é a segurança, né? Eu tenho uma bem pequenininha, então ela fica assim sozinha na piscina e eu não preciso me preocupar com ela. Se eventualmente ela está caminhando e cai na piscina, com certeza ela não vai se afogar. E os outros maiores também, em termos de brincadeiras, eles ficam super seguros, não tem aquela preocupação da gente ter que estar toda hora cuidando. Então é uma coisa assim, extremamente segura. O mais importante é que o maiô tem uma garantia total, dispensando o uso de boias e coletes salva-vida. Teste feito aqui nesta escola de natação, os maiôs fizeram mais sucesso deste lado. Nesta piscina onde aprendem a nadar as crianças de 3 a 5 anos. Olha só o que as mamães acharam. Eu estou olhando para o lado da segurança também, que te ajuda um monte, acho que não é caro não. Eles ficam com os bracinhos livres, né? Me parece que tem que dar uma segurança muito maior em relação aos outros tipos de boias. Na água, que o novo produto demonstra as suas qualidades. Em apenas 3 segundos, uma criança consegue emergir sem nenhum esforço. Não afunda, tu vai embaixo, mas tu volta ligeirinho. Claro que tu entra na água, tu começa a boiar, não precisa fazer força nenhuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.